CAPÍTULO II DO RECURSO VOLUNTÁRIO Artigo 63. O recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, deverá ser interposto à junta de recursos fiscais, no prazo de 15 dias, contados da ciência da decisão de primeira instância. Artigo 64. Se dentro do prazo legal, não for efetuado o pagamento, nem apresentado o recurso, lavrar-se-á, certidão de decurso de prazo e será o processo encaminhado ao órgão competente para inscrição em dívida ativa. Artigo 65. Apresentado o recurso, será ouvido ao autor do procedimento, no prazo de 15 dias, sobre as razões oferecidas, encaminhando o processo à junta de recursos fiscais. Artigo 66. Não cabe pedido de reconsideração de decisão prolatada em qualquer instância. Artigo 66. Não cabe pedido de decisão progresso, mas não cabe pedido de decisão progresso, mas não cabe pedido de decisão progresso.